As Forças Armadas intensificaram as buscas pelos dois desaparecidos na Amazônia. O indigenista Bruno Araújo Pereira, servidor da FUNAI, e o jornalista inglês Dom Filipes, na região do Vale do Javari, em Atalaia do Norte, no Amazonas. De acordo com o Ministério da Defesa, a Marinha fez uma varredura nos rios Javari, Itacoaí e Itu, no interior do estado. As buscas também estão sendo feitas do alto, com o uso de um helicóptero. O Ministério da Defesa informou ainda que cerca de 150 militares especialistas em operações em ambiente de selva, que conhecem o terreno, desenvolvem as ações de busca.